Fala torcedor de Santista, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Mas antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso peixão. Eu sou o Jacob e esse é o canal Portal Santista News. Situação de Soteldo é atualizada e Aguirre pula de alegria no CT do Santos. Venezuelano é um dos principais talentos do peixe e ficou de fora do último jogo. De acordo com informações do GE, o venezuelano se recuperou da entorce no tornozelo esquerdo e estará presente na delegação que enfrentará o coelho. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma atualizações do Santos já deixe seu like nesse vídeo ou, obrigado, agora continue com a notícia. Apesar da novidade, a tendência é que o camisa 10 viaje para Belo Horizonte, mas inicie o jogo no banco de reservas. Isto é, voltará a ser opção de criatividade para Diego Aguirre. Vale frisar que, por conta da lesão, ele acabou perdendo toda semana de treinos no CT Rei Pelé, mas sua presença é um grande acréscimo de qualidade. Após ficar um bom tempo afastado com Paulo Turra, Soteldo atuou contra o Grêmio e deu duas assistências importantíssimas, deixando clara sua importância no plantel. O jogo será amanhã, 3, às 18 horas e 30, no Independência. Agora por fim, quero saber de você, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso peixão, a qualquer momento trago mais notícias do nosso peixão.